Olá, aqui é o Victor Palandes e se você está buscando uma forma de vender ebook, um funil de vendas ideal, eu vou te mostrar aqui e você vai ver que é até simples e mais fácil do que você esperava. Bora lá! Ao longo de todos esses anos que eu venho trabalhando com internet e com marketing digital, eu tenho testado diversas maneiras de vender ebooks e existem alguns funis que são os campeões na minha experiência, tá? O primeiro tipo de experiência de funil que funciona muito bem é quando você captura o e-mail. Então, nesse caso, você joga a pessoa, anúncio, joga a pessoa para uma página de captura, lá você entrega ou um pedaço do ebook completo ou você entrega um resumo de algum outro assunto relacionado ao ebook que você quer vender e você entrega para a pessoa, beleza? Aí a pessoa coloca o e-mail, você envia por e-mail para ela e na página de obrigado você já oferece a venda do ebook. Aí vai ter uma boa parcela que vai comprar ali na hora, né? Vai variar dependendo do preço, mas coisa aí de 1 a 5% no máximo, dependendo do valor. E aí na sequência de e-mails você continua martelando a venda. Então, coisa de 3 a 7 e-mails é o suficiente para você martelar a venda de um ebook, porque o ebook não costuma ser muito caro, né? Vai ser coisa de 30, 50, 20 reais, 100 reais, né? 100 reais eu vejo que ali é um pouco do máximo para vender um ebook, a não ser que seja um curso em ebook. Aí você consegue vender por 200, 300 reais aí. Mas se for um ebook solto assim, com alguns bônus e tal, no máximo, no máximo 100 reais, tá bom? Acima disso vai ficando mais complicado e a copy precisa ser realmente muito agressiva para conseguir converter a galera. Eu tenho uma promessa realmente surreal, tá bom? Bom, então esse é um funil. A vantagem dele, você captura o e-mail. Então você pode tanto depois vender por e-mail outros produtos, ou ainda construir uma audiência para, sei lá, um lançamento que você venha a fazer. A desvantagem é que você vai gastar dinheiro para construir essa lista, você vai mandar a pessoa para a página de captura primeiro. Então pode ser que você perca algumas vendas aí, não vai ser uma coisa tão direto ao ponto, tão rápido. E tem ainda a questão que você vai ter que pagar a ferramenta de e-mail e tal, então você vai ter esse trabalho extra. Aí tem que analisar se é isso o seu negócio. Segunda forma, é você fazer anúncio direto para a página de vendas do ebook. Essa é a forma mais simples que tem, dá certo. É uma boa forma de você testar se a sua oferta está boa. Por quê? Porque como é um produto barato, 27 reais, 37, 47, 67, no máximo 100 reais, assim, se a sua copy estiver boa, vai converter ali na hora. Qual que é a vantagem? A vantagem é que justamente é bem simples, anúncio e página de vendas, anúncio e página de vendas. Aí você otimiza o algoritmo para a venda, no Facebook, no Google, onde você quiser usar, tabula. E aí com o tempo vai cada vez fazendo mais venda, porque o algoritmo vai ficando mais inteligente, o pixel vai aquecendo. Então, é uma forma mais rápida, mais sucinta, mais simples, mais direta de você vender o ebook. Qual que é o lado negativo? O lado negativo é que se a pessoa entrou e não comprou, você perdeu. Claro, você vai ter uma lista de remarketing, você vai poder depois fazer remarketing para a pessoa, para vender o ebook em outras oportunidades. Mas, de certa forma, você perdeu o contato da pessoa, você não tem e-mail dela, você não consegue conversar muito com ela. Então, vai ser o lado negativo. Outro ponto é que até você acertar o anúncio, acertar a copy, você vai ter que ir colocando dinheiro e perder esse dinheiro. Vai ter dia que você vai fechar com prejuízo, vai ter dia que você vai fechar no zero a zero, vai ter dia que você vai fechar com 10 reais de lucro. Até você acertar a mão e começar a ter lucro, pode ser que você gaste uma graninha. Então, esse é o lado negativo. Quando é com e-mail, você não perde esse dinheiro, porque você tem o contato da galera. Então, não é perdido. Você está construindo uma audiência que depois, quando você for fazer um lançamento, digamos que você vai ter uma lista já de 5 mil pessoas. Então, não vai ser um lançamento do zero, vai ser um lançamento já grandinho, já considerável. E aí, você vai poder fazer uma grana boa com a sua lista. Então, por mais que no início, numa lista, você pense que está tendo prejuízo, você está construindo uma audiência. Então, se pensar em mais médio e longo prazo, a lista tem um valor muito legal. Ela tem um valor muito bom para um negócio. Então, esse é o lado positivo e negativo do anúncio para a página de vendas direto. E tem o terceiro modelo, que é você fazer anúncio para uma página de advertorial. Nessa página de advertorial, você passa informações, às vezes, no formato de reportagem ou estudo científico, ou alguma coisa relacionada ao nicho, ao produto que você está vendendo. E, no fim, você fala para a pessoa que, se ela quiser dominar aquelas estratégias, aquelas técnicas, resolver o problema dela, ela clica no botão para ela conhecer o e-book. E aí, ela clica no botão e vai para a página de vendas do e-book. Nesse caso, você adiciona uma etapa. Então, em vez de ir direto do anúncio para o e-book, você adiciona uma advertorial no meio, uma página intermediária ali, que vai servir como pre-sell. Vai pré-vender o produto. Não vai vender, não vai falar preço, não vai falar nada. Mas já vai colocar ali a ideia na cabeça da pessoa de comprar um produto. Tá? Pre-sell. Qual que é a vantagem? A vantagem, muitas vezes, é que você não deixa a pessoa tão fria na página de vendas. Você cria antes para a pessoa um porquê, um motivo. Você cria uma noção para a pessoa do porquê ela precisa daquilo. Você gera uma autoridade, uma prova social. Então, ela não chega tão crua para a página de vendas. Então, a conversão pode aumentar. Os meus testes aumentam. Eu gosto desse terceiro formato. Qual que é o lado negativo? É que você vai precisar de mais copy. Então, você vai precisar escrever copy da página de captura, copy do anúncio, copy dessa página intermediária que tem que ser impecável e a copy da página de vendas que tem que ser muito boa. Então, eu acho que fica um pouco complexo para quem é iniciante. Eu acho que é um pouco mais difícil porque tem que escrever muita copy e tem que escrever copy boa. Senão, não vai dar certo. Senão, a pessoa vai lendo, não vai ficar com vontade e não vai comprar. Então, às vezes, a página intermediária vai mais até parar do que ajudar se a copy estiver ruim. Entendeu? Logo assim, eu vejo isso como uma coisa um pouco mais avançada. Ou então, você contratar um copywriter que saiba fazer certinho. Tá bom? Então, esses são os três modelos. É o modelo com e-mail, que você cria uma audiência, ela é mais segura. Modelo direto para a página de vendas, que é mais rápido, mais simples e gera dinheiro ali na hora, instantâneo, né? Comprou, comprou. Não comprou, não comprou. E tem com advertorial que tende a aumentar a conversão quando o advertorial é bem escrito. Então, ele pode te fazer ganhar mais dinheiro, mas ele também pode te fazer ganhar menos dinheiro. Você fica ali no meio termo. Se escrever uma copy boa, você vai ganhar mais dinheiro. Se escrever uma copy ruim, vai ganhar menos dinheiro. Então, é um pouco mais avançado. Combinado? Esses são três exemplos de funis de vendas para você usar no seu e-book. E qualquer outra dúvida, então, é só entrar em contato. E para você aprender mais sobre copy, aqui embaixo eu vou deixar o link do meu e-book grátis, que fala justamente sobre como você pode ser mais persuasivo para vender mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.